As especiais são muito rápidas, elas vão exigir muito do carro, em questão do motor, não esquentar o motor e como foi a preparação. E a última especial de domingo é uma especial muito travada em relação ao resto da porta da prova. O início dela é muito bem travado, devagar, com muitas anotações e muitas referências, e no final ela acaba ficando um pouco mais rápida, igual o restante da prova.